Mãe, a senhora veio comigo até a estação Mas eu peço que não chore quando eu lhe beijar a mão Entre outros patriotas eu também vou cumprir o dever Preciso do seu sorriso, mamãe, pra me seguir com prazer Vá, meu filho, vá sem temor, que aqui ficarei rezando Ansiosamente esperando por você, filho querido É pouco tempo que irá ficar ausente Você vai voltar contente pelo seu dever cumprido O relógio está marcando a hora da despedida O chefe já deu sinal, mamãezinha, o trem está de saída Pedirei em minhas preces, pra Deus olhar a senhora Porque sei que em sua mente estarei a toda hora Eu sou filho desta terra, ela tem o dedicação Com a senhora e a pátria, mamãe Devido ao meu coração O trem já está correndo, da estação se retirando Adeus, mamãezinha, adeus longe, ainda vejo o lenço acenando Adeus, mamãezinha, adeus longe, ainda vejo o lenço acenando Vai, filho, vai com Deus Estarei rezando a toda hora Pra que Nossa Senhora guie sempre os passos seus Adeus, mamãezinha, adeus longe, ainda vejo o lenço acenando